E aí galera, bom dia! Sejam bem vindos ao canal Horta Will. Hoje eu vou estar ensinando para vocês uma super dica de um adubo para suas frutíferas. Essa dica é infalível. Vocês vão perceber que nessa dica tem coisas que eu já ensinei em outros adubos separadamente. Nessa eu juntei, juntei tudo e fiz um mega ultra adubo líquido. O que que você vai precisar? O primeiro passo, tem vários passos e procedimentos que eu vou estar ensinando vocês passo a passo. O primeiro passo que vocês vão precisar é de uma vaselinha dessas de esterco de galinha. Esse daqui eu trouxe lá na roça mesmo, mas você consegue comprar em casas onde vende esterco para plantas, essas coisas assim. vou colocar dois litros de pó e de café numa vaselinha desse tamanho aqui. Vou colocar tudo aqui dentro e misturar. Vai misturar bem. Depois que você misturar bem, você vai colocar duas garrafas pet dessa. Duas garrafas. Cada garrafa dessa tem dois litros. Duas garrafas pet dessa de água e misturar. Ok? Coloquei os dois litros de água. Agora vou misturando bem. E depois eu vou servir a cereja do bolo. Eu vou estar falando para vocês agora. Sabe o que que você vai colocar aqui? Que vai potencializar isso aqui, que tem todos os nutrientes que a frutífera gosta? Você vai arrumar uma abóbora. Quem não tiver, comprar uma abóbora pequena, madura, com semente, vai abrir essa abóbora e vai tirar a semente e bater em um litro de água e vai estar acrescentando aqui no meio. Mas pode ficar tranquilo, porque esse procedimento eu vou ensinar para vocês passo a passo como que faz. E corre lá. Aproveite esse momento, esse intervalo. Enquanto que eu vou preparar a abóbora e bater no liquidificador para que está acrescentando aqui. Curte ali embaixo. deixa seu like. É muito importante. Deixe seu like. Compartilhe com seus colegas. E deixe seus comentários. Não deixe de compartilhar essa ideia. Ok? Um abraço e até daqui a pouco. Então galera, nós vamos dar continuidade ao nosso super adubo. Nosso adubo aqui tem esterco de galinha, a quantidade que vocês já viram aí anteriormente, borra de café e agora o segredo para ele potencializar a abóbora. Então, o esterco de galinha, para quem não sabe, ele tem nitrogênio, fósforo e potássio. Então, ele já tem vários componentes que as nossas plantas precisam. A borra de café tem carbono, nitrogênio e matéria orgânica para a fertilização do solo. Ok? E agora a nossa abóbora, nossa famosa abóbora. Ela tem sódio, potássio, carboidratos, proteína, vitamina A, C e D, cálcio e magnésio. Então, isso tudo misturado vai potencializar seu adubo líquido para suas frutíferas e também para suas flores. Sempre lembrando para vocês, muito cuidado, muito cuidado ao colocar em excesso. Nada, nenhuma planta gosta de nada em excesso. Um adubo desse dá para você colocar de 15 em 15 dias, pouquinho, distante da planta, nunca diretamente na planta. Ok? Então, vamos lá. Eu vou passar para o procedimento de cortar a abóbora e bater no liquidificador com 1 litro de água. Lembrando para vocês que da abóbora, eu vou tirar somente a semente. O restante eu vou aproveitar para preparar e comer. Mas aqui, para poder fazer o adubo, eu vou tirar só a semente e essas linhas aqui, pode colocar junto, para bater no liquidificador com 1 litro de água. Agora eu vou, eu coloquei a semente da abóbora aqui dentro, em 1 litro de água. Vou bater bastante, né? Para desmanchar bem e acrescentar aqui nesse adubo que já está aqui. Tá? Que é o esterco de galinha e a burra de café. Para potencializar esse esterco. Pronto. Bati. Olha como ficou. Agora eu vou misturar aqui. Gente, vai falando também, vai deixando seus comentários no canal Otto Will. Vai dizendo de onde que você é. Manda para mim dicas também, para eu divulgar no canal. Dicas que vocês têm, mostrando a horta de vocês, as plantas de vocês, o que vocês fazem para cuidar das plantas. Manda para mim. Deixe o seu like e compartilhe essa ideia. Eu também vou compartilhar a sua ideia. Vocês podem mandar fotos. Eu sou aqui do Espírito Santo, faço parte da Grande Vitória, Vila Velha, Espírito Santo. E isso aí, eu gostaria de saber também de onde vocês são. E está pronto o nosso super adubo. Eu vou deixar ele curtir por 3 dias. E vou passar para as garrafas pets. Para começar a usar nas frutíferas. Pode usar nas flores também. Quem tem flor, só que na flor você vai jogar uma quantidade bem menor, ok? Bem pouquinho, de 15 em 15 dias. Gostou da ideia? Daqui a pouco a gente volta, deixa passar, fazer uma mágica. Vai passar esses 3 dias. Eu já vou estar colocando na garrafa e colocando nas frutíferas, ok? Evoluiu, eu sou o Will. Então, está pronta a nossa última dica sobre adubo líquido. Acabou de ficar pronta. Mais uma dica da horta do tio Will. O adubo, o mega adubo de esterco de galinha, borra de café e semente de abóbora. Para as suas frutíferas bombar. Elas irão bombar de frutos. Aqui, também pode usar nas outras plantas. Porém, com muito cuidado e em quantidade bem menor. Sempre jogando o lanche da planta. Ou você pode matar a sua planta. Porque esse adubo aqui, ele fica muito forte. Ele vai direto na raiz da sua planta. Então, o efeito é instantâneo. É no mesmo dia, ele já vai atingir as raízes. E já vai com todos os nutrientes que a sua planta precisa. Principalmente as frutíferas, ok? Então, essa foi a dica de hoje. Então, aproveita e deixa o seu like. Compartilha, se inscreva no canal. Um abraço e um bom fim de semana. Um abraço e um bom fim de semana. Um abraço e um bom fim de semana.